Música Tá bem complicado aí, uns 50 km aqui, ainda a estrada é mais ou menos aí pra frente até Guarapava, tá bem complicado aí. Buraco, bastante, pista com bastante efeito, né? E sem contar que de noite também tem bastante risco de assalto aí. O trecho aí é bem complicado aí. Geralmente o cara encontra bastante, nunca aconteceu, mas às vezes o cara encontra aí, cada passo, e o caminhão quebrado, o caminhão tombado, nas beiras de estrada. Muito caminhão pesado, né? Tráfego muito pesado, muita serra, muita subida. E tá bem complicado, tem que melhorar isso aí. Os principais problemas aí é a falta de acostamento, né? Que não tem acostamento. Tem trecho que tem acostamento, mas não cabe um caminhão se a gente quebrar. É buraco demais, sinalização tanto faz horizontal quanto vertical, precária demais. Agora eles andaram roçando onde tinha sinalização, eles andaram roçando. Agora aparece um pouco das placas, mas é pouco tempo, né? Já não aparecem mais as placas. Tem o caso aí, graças a Deus, nunca fui assaltado. Lá não tentaram me segurar, mas tem caso de gente que já tentou assaltar o povo aí. Então tá, é bem complicado aqui. Depois que você passa ali o rio ali, o quilom ali, o bicho pega ali. Aí a buraqueira é feia. No meu caso ali, eu já perdi o balanceamento de pneu, né? Alinhamento, essas coisas aí. Mas carro, a gente vê direto com pneu estourado aí. Às vezes ocorre acidente por causa de buracos, essas coisas, né? Porque sempre tem carro com pneu estourado. Principalmente agora nessas épocas de temporada, lá pra baixo ali, a gente via bastante carro com pneu estourado ali, por causa de buraco e tudo ali. Que é, essa situação é complicada. Essas rodovias aí é, além de não ter sinalização, as faixas de segurar, as placas de sinalização escondidas no meio do mato, buraco na pista, estreita a pista, buraco muito grande que o cara vai desviar, capaz de sair fora da estrada, que não tem acostamento. Bem complicada essa situação. Tem que dobrar a atenção porque é perigoso. E, geralmente, os caras dos caminhões aí estão subindo ou descendo, eles já não têm condições de sair de um buraco, coisa, facilidade de pegar um cara que tá vindo contra a mão, né? Ele tem que desviar quase contra a mão porque pra fora não tem como. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí